Meus queridos, eu recebi um convite da Netmarble pra jogar um jogo incrível E é incrível mesmo, de inacreditável Ele tem gráficos incríveis, ele é mundo aberto Ele tem batalhas 50x50, né? Então, batalhas de 100 pessoas no campo ali, batalhando E ele é de graça E tudo isso que eu falei, você deve ter que ter um super computador Um super visual game pra... Não, mano, ele é mobile Ele funciona no seu tablet, no seu celular Vai estar disponível para iOS e Android A gente vai jogar hoje aqui Eu estou muito feliz, porque eu joguei muito isso Faltei pra trás, muita minha infância Na verdade, é um jogo novo Tá, o Lineage 2 Revolution é novo E eu vou mostrar hoje pra vocês Eu joguei Lineage, acredito que vocês também E é o seguinte, eu vou só mostrar aqui Porque eu bati no tablet e isso é muito irado E deixa eu ver se não acabou a bateria do tablet, né? Acabou a bateria do tablet? Não faz isso, vai tablet Não, não acabou Ainda bem Aqui, manos Então, o jogo tá rodando aqui no meu tablet Só que eu não tenho como gravar do tablet Nossa, não tá perdendo Ó, tá aqui, ó E é só pra mostrar pra vocês Olha como ele funciona Liso e bem, mano Tá disponível E se você gostar do jogo O link vai estar aí no topo da descrição Baixa Porque é incrível E aí eu vou conectar agora aqui no PC, né? Porque eu baixei o emulador Pra poder gravar pra vocês aí na máxima de qualidade E quando eu começar a jogar ele Aí vai desconectar da minha conta do tablet, entendeu? Por isso que eu já mostrei logo de cara Mas vamos lá agora Vamos, chega de falar E vamos pra gameplay Porque vocês vão ficar Mano, é assustador O jogo E é assustador porque é de graça É assustador porque os gráficos são incríveis É assustador porque o jogo flui muito É muito, mano Mano, é muito vicente Imagina Tu chega lá no médico Aí cê tá na salinha de espera, tá ligado? Aí o cara do seu lado vai Tá, cê tá ligado ainda Põe o barulho no tabu Aí cê tá me provando, mano Aí o cara do seu lado puxa o celular assim Pra jogar aquele joguinho da cobrinha O Snake, sabe? Aí você vai lá e puxa o seu celular E joga esse jogo Meu amigo, tu vai ser a sensação Tu vai ser o herói Vambora Que a gente vai começar agora A nossa gameplay De line game Tá não estranho Como eu falei Eu tô num emulador aqui no PC Pra poder gravar E as minhas duas contas estão vinculadas Então o meu personagem do tablet Tá aqui Uma das maiores vantagens que eu vi, mano Desse jogo Que tá feito Que é feito na Unreal Engine Brother É feito na Unreal Engine É uma das engines mais incríveis Que a gente tem nos games hoje Então Eu vou com o meu Elf Sombrio aqui Que é o Pati Cê tem toda a criação de personagem Tem quatro raças diferentes Quatro classes E quatro raças diferentes Cada raça tem classes diferentes Pode ser guerreiro Pode ser mago Pode ser ladino Daí eu escolhi um mago E mano Eu tô boladão, velho E agora eu vou dar um rolezinho aqui pelo mapa E mano Vocês vão pirar Ah, tem bônus de login Mas eu não peguei nenhum agora Porque eu já fiz login hoje Eu vou dar só um rolezinho aqui pelo mapa Olha esse mapa Olha esse cenário Olha que jogo lindo, velho Olha o tanto de inimigos Sai Eu não quero tretar agora não, mano Volta, 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 volta Bom, eu tenho uma emissão Estrada para passar de purificação Eu vou dar um teleporte Deixa eu dar um teleporte aqui Pra agilizar um pouco o processo Porque eu tô meio longe E vou mostrar pra vocês Minhas magias do meu mago Do Opa, a Swift A gente vai jogar um pouquinho aqui Os monstros estão ficando mais fortes Ah, o jogo tá totalmente em português É, meu Deus Faz logo seu percadastro Porque, mano Primeiro de tudo que é de graça Né, quando o jogo lançar Tu já vai tá cheio de item maneiro Vai tá fortão Vai mostrar pros seus amigos Vai chegar lá no corre Vai falar Mano, olha como eu tô Olha esse ataque de bem É novo O bem geral Eu tô muito bolado Tá Deus preparem Eu sou um profissional, velho Eu tô muito forte Vamos lá Os enderejados ainda é barreira O Gorsar está aqui Temos que matá-lo Vamos matar o Gorsar, velho Um boss, velho Vocês vão pegar numa batalha contra um boss Vambora Ó Gorsar Gorsar Beleza, Gorsar Espero que seja pronto Vou jogar bola de fogo Faltar ventos Beleza, agora é só a gente, velho A gente é forte, mano Ter super ataque aqui Ele é muito bolado, que legal Carou Meu amigo Meu amigo Meu amigo Eu jantei o Gorsar Ele não sabe nem de onde veio Era a porrada comendo Que o bichinho ficou louco, mano É sério É incrível E eu joguei já no meu tablet E é assustador Como esse jogo tem um desempenho legal, velho E como ele é bonito, né Bom, vamos pra próxima missão Não há tempo pra descansar Outras três barreiras também devem estar comprometidas Precisamos ativar os dispositivos de purificação também Ajude-me com isso Vambora, filho Vambora Vambora que o bagulho vai ser louco Faço de verdade Obrigado, Nightmarvel Por ter me dado acesso antecipado Eu tô muito feliz Como eu falei O link pro pré-registro tá aí, mano Faz o pré-registro Pra você já começar com os itens boladão Porque é muita oportunidade Eu vou mostrar aqui pra vocês A parte de build Roupa, personagem É bolado, velho O universo gigantesco Vou colocar o mesmo episódio, tá bom O universo gigantesco Tem muita prazer explorar Olha aí, rapaz Vem vários bangues, tio Vários bangues girados As sensacionadas são muito boas também Então, se liga, mano Se tu clica aqui em cima, né Tu vai tá no dedinho aí Que é mais fácil Eu tenho aqui os equipamentos Então, mano Olha o tanto de armor Que eu já tenho Tá ligado? Olha isso Que maneiro, velho Já pode vender Mas tem várias armas Tem joias Tem poções Tem muita coisa, tio Na moral Opa, não vou vender isso aqui não O material Então, vambora Tô aqui no top Beleza Vambora fazer missão Então, além de, mano Você vai ganhando skills Você vai ganhando habilidade Você vai enfrentando batalhas Cada vez mais difíceis E, vambora pra missão Tá, e ela tá passando mais uma, mano E, brother É aquilo, tá ligado É a pegada do MMO, mano E, como eu falei Tem batalha 50% É sério Você imagina, mano 100 pessoas Brother, quando eu era mais novo Esses bagulho não rodava no PC, velho Agora roda no nosso Os tipos de móveis Eita, tem dungeon Eu tô no metáforo no começo ainda Tô no nível baixo Tá, então, por exemplo Tem uma mazmorra diária Vamos lá Quanto mais forte, melhor a recompensa Mas, como é tutorial ainda Tá me mandando jogar no nível easy Então, tem dungeon diária Não tem muitos Velho, é muito completo esse jogo É assustador que ele é de graça Na true É muito assustador Olha o que eu disse Eu vou matar um mensageiro Vambora Vambora É assustador Não é, eu sei Vambora Não, não Peraí, vambora Eu quero matar esse cara aqui Vambora Bola de vento Bola de fogo Choquinho Hit, moleque Regaça, moleque Regaça 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 que a terça tá pesadinha Meu amigo A terça tá pesadinha Calma Não, matei Matei, matei Eu fico assustado, mano Eu joguei muito maneiro, velho Tipo, vocês tão vendo que eu tô arrastando essa bolinha com o mouse no canto, né? Porque eu tô jogando em um emulador de PC E não no celular, né? Mas aquilo ali pra jogar fica muito mais confortável O meu tablet que é grandão ficou confortável E o celular vai ficar mais ainda, né, mano? Vambora Tá, uma vez por dia Mas não se preocupe A recontagem recomeça Beleza Não, tá tranquilo Tá tranquilo, já dá pra mostrar Muito obrigado, garotinha Pela sua ajuda Com a masmorra de área Deixa eu ver agora Eu tenho que falar com a Nia Concluir, beleza Nós já estamos Não gastamos forte Ou então tá maneiro E eu ganhei uma habilidade, velho Mais trimante Isso é interessante Beleza Volta pra cidade aí Puta, ela quer peixe Sério, mano Vambora E é o MMO, tá ligado? Então tu vai ali relaxar Oh, isso aqui está cheio, mano Se puder jogar um jogo desse Em qualquer, mano Você pode jogar Lineage 2 Em qualquer lugar, tio Tem noção, velho Olha o pescador O Aman Quem? Você gosta de pescar? O que foi? Por favor, pode ir Ah, tá Beleza Ah, ele já me deu os peixes Tá, ele tem carne de morcego Pra ele pescar novos peixes É isso, é Tem esse botão Esse PC É a sua força Tá ligado? Quanto mais alto Ai, meu Deus Tô tudo estranho aqui Quanto mais alto Esse seu PC Mais Eu tô com o PC Eu tô com o trem de magia Olha como eu tô com a minagem Vou botar a baní de fogo Olha aí Liga aqui, ó Eu tô bolado, mano Essa é a truia que eu tô forte demais lá no joguinho Eu quero mesmo Nossa, eu quero que eu vá geral no 50x50, filho Vai voar magia O bagulho aqui vai ser louco Pega esse mochego, rapaz Vamos lá fazer a entrega pro cara, vai Já deu Beleza Quanta coisa Agora vamos começar Ei, por que não tenta pescar sozinho, pô Sendo que haja um concurso de peixes Tá, tá bem Resgatamos Ganhei acessório novo Tem mais missões com a man, velho Iguarias do pesqueiro Vambora, aceita a missão Partiu Lega carne de morcego assada para peixes Ah, que maneiro, velho Eu tô indo lá com alguém recolhendo comida Isso é legal pra caralho também Vambora Olha esse cenário, velho É muito da hora, mano É muito bem feito, tio Tá maluco Que da hora Que da hora Beleza Vem mais uma recompensazinha Tá suave Olha agora A pesca A pescadora Você tem mais uma missão Quem levou todos os peixes Eita, Patifão A espirrou que sabe, mané Ah, esse é o Pan, mané Que cara suspeito que foi Portando armas por aqui É normal suspeitar de alguém assim O que você quer? Ah, peixes Tá, e passa Vamos acelerar Porque a molecada quer ver Quer ver ação, moleque O bagulho A molecada quer ver o bagulho pegando fogo Juntigatários, beleza Então são as plantinhas que eu tô pegando aqui Aí eu vou entregar pra ele Pro Pan Beleza Mais uma recompensa Moleque, level 8, velho A gente tá ficando bolado demais Então vambora Acertei mais uma missão Partiu Partiu, moleque O bagulho aqui tá louco Oh, se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Mais uma vez Como eu falei Crie o seu pré-registro O jogo é de graça Vai que você troca o celular aí Aí já quer um joguinho Topíssimo De graça pra jogar Mano Lineage tá prestes a sair pra iOS E pra Android Tá, peraí Vambora Preciso encontrar o baú de Feldheim Vambora Sumiu, mané Sumiu Sumiu Meio item Hum, a capa tava perdida Eita, mané A capa tava Olha, olha, olha os gráficos Nossa, quando atravessa a ponte Você não acha muito da hora, tio Você tá maluco Eita, tem um lobão ali, mano A Erika sumiu Tá, calma Talvez haja uma testemunha Aqui, ó Guarda da ilha Então ele já sabe onde é que tem o brother Partiu Caraca, uma carroça roubada, mané Eu tô, obviamente, poladão, tá ligado? Mas vocês jogando um pouquinho O sistema de progressão é bem legal Eita Aí, ó A chama é, né, mané Aceita a missão Cadê? Tem que ir na carroça dela Isso é muito louco, tá ligado? Acho que a progressão é tranquila de fazer Manja, é muito gostoso jogar o jogo Eita, o bruxo, mané Eu enfrentei esse cara logo no começo Foi o primeiro boss que eu enfrentei, mano Calma aí que o bagulho agora ficou louco Já começa a jogar bala de fogo E vem pra dar stun nos caras Foi nice Agora é legal Agora é só, filho Agora é só bater Deixa eu ativar meu super hit aqui Essa bolinha roxa do carinheiro aqui, mano Deixa o ataque muito forte, tá ligado? Mas ela consome muito rápido Então eu tenho carinheiro com isso aqui Não pode queimar isso, não Tá easy a treta Pode pegar leve Já era, mano Vamos falar com a Elia lá Ignora os roubos, né, mano Tô afim de pegar mais treta agora, não E, ó Recuperamos a carroça dela Mais um episódio concorrido, mano Ah, mano, eu vou zerar o jogo inteiro aqui Tem muita coisa pra fazer Olha, assim, a poçãozinha foi muito nice, tio Tá maluco Tá maluco Meus queridos Então é isso Jogão Maneiraço mesmo Lineage De graça, velho Então, assim, é o seguinte O link de pré-cadastro que tá aí no top da descrição Você já garante itens quando o jogo lançar Então o link é totalmente de graça Já cria o seu cadastro Quando o jogo lançar Você já vai estar no Instagram pra baixar ele Ter muita coisa preparada Para você enfrentar todas as batalhas de Lineage É incrível É no real engine, velho E roda no seu celular É incrível Fala assim, não é incrível? É incrível? Falei pra você, não é? Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se você não conhecia o canal ainda Se inscreve Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijinho pra vocês Até a próxima E tchau